E o terceiro jovem suspeito de cometer atos homofóbicos contra um rapaz foi ouvido hoje pela polícia civil. O crime ocorreu no dia 6 de julho em uma rua do setor Bueno e foi flagrado por câmeras de segurança. O rapaz negou as agressões, mas essa versão não convenceu o delegado. Outros dois suspeitos continuam presos. O terceiro suspeito é o estudante de direito David de Assis Orlando, de 22 anos. Ele prestou depoimento na delegacia do setor Bueno e ao sair, negou a homofobia e a agressão. Eu não participei de nada. Eu não sou homofóbico, não preciso. Fale um pouquinho, só explica. Só explica. Você sabia que ele era gay? Não, nem sabia nada não. E como é que foi? Onde você estava? Então não aconteceu nada. Qual foi a sua participação? Eu estava na padaria no momento que aconteceu as imagens do vídeo, o resto eu não sei de nada. Seus amigos te contaram por que aconteceu isso? Contaram por que xingaram ele. De que? De negro e guagamundo. Ele está orientado a negar a participação, essa situação toda, mas ele participou sim do crime. E o que ele vai responder? Por qual crime? Vai responder também por homofobia, que é dentro do crime de racismo. David quase não aparece no vídeo que mostra o momento da agressão. Mas segundo a vítima, um homem de 24 anos, apesar de não ter chegado a dar murros nele, David também o xingou. Para a polícia civil, ficou claro nas imagens que David não participou do momento da agressão física, mas que houve sim agressão verbal. Por causa disso, a pena dele pode ser diferente da dos outros dois suspeitos, que além da agressão, respondem por homofobia. Eles podem pegar até cinco anos de prisão. Já David pode pegar até três anos. Foram os outros dois suspeitos que ajudaram a polícia a chegar até David. Ontem, os estudantes de educação física Caio César Rodrigues Sampaio e Lucas Vilela Martins foram presos. Eles aparecem no vídeo dando um soco no rosto da vítima. A homofobia aconteceu no dia 6 de julho, em uma rua do setor Bueno. A própria vítima procurou a polícia para denunciar as agressões. A mãe de um dos suspeitos, que esteve na delegacia, defendeu o filho. O estudante é um menino muito bem educado, um menino criado, convive com os meus amigos, que são muitos, que são gays. A minha casa vive cheia de churrasco, confraternização. Então, assim, ele foi acostumado com eles. Não tem nenhum problema, trata todos bem, com respeito, que é o que a gente ensina, né? Atos homofóbicos se tornaram crime no mês passado e pode ser enquadrado na lei do racismo. O advogado dos três suspeitos nega a homofobia. O Lucas e o Caio, eles questionaram por que o Antônio estava olhando tanto para eles. E o Antônio havia respondido que não conhece vagabundo e preto. E isso repercutiu de forma ruim. Os dois estudantes foram tirar satisfação com o Antônio. O Antônio voltou a repetir essas ofensas para eles e, quando ocorreu, havia de fato. A gente não tem que se acostumar com os gays, igual a mãe falou aí, a mãe de um dos suspeitos. A gente tem que respeitar os gays, as mulheres, os homens, os brancos, os negros. Tem que respeitar todo mundo. O respeito cabe em toda a vida.